Eu sou minha essência divina alinhada à fonte que me orienta em meu caminho. Trabalho o meu eu diariamente para entender meu propósito. O meu ego existe para me ajudar a crescer. Humildade não é pobreza e pobreza não é humildade. Como mestre de minha vida, eu sou humilde em corpo, mente e espírito. Ajudo o maior número de pessoas a entender os princípios da humildade. Ninguém é maior que ninguém. Todos estão em graus evolutivos diferentes. Treino minha humildade diariamente. Muita luz e prosperidade. Diego Mangabeira